Tô mal pra caramba! A vida é um pesadelo que só acaba com a morte. Eu até pensei já em namorar uma moça, mas não dá, não tem possibilidade. Eu sinto mal, eu sinto péssimo. Eu tô mal pra caramba, cara. Eu penso a minha mãe e meus irmãos. Porra, cara. Eu tô cansado, cara. Tô cansado de viver, pô. Eu não aguento mais carnaço, carinho de uma moça e sentir bem. E se não for possível só sair na rua e brincar e sentir bem. Eu tô cansado. 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 Eu tô cansado.